Gente, eu caí dentro desse buraco, tem um buraco aqui no meio da calçada e não tem iluminação. Ai, eu caí dentro do buraco, minha perna tá doendo, não tô conseguindo ficar em pé. Ai, aqui no meio da avenida, o poste tá sem luz. Ai, eu caí dentro do buraco aqui, um bueiro, sei lá o que que é isso, tá sem tampa. O vídeo mostra a aflição da Luciana. Ela caiu em um buraco em uma calçada na avenida Dona Terezinha de Moraes, no Parque Amazônia. A psicopedagoga caminhava com as duas filhas e a cachorrinha da família quando tudo aconteceu. Aqui a Natália tem baixa visão, eu preocupada com ela, que ia atravessar ali, ó, o córrego ali, né, uma passarela, a gente tá com a cachorra. E eu caí aqui atrás, na calçada, tem grama, tem um bueiro aqui que tá sem tampa, não tem iluminação. Olha isso aqui, eu que sou adulta, não enxerguei. Nossa, eu tô aguentando de dor na perna. O incidente aconteceu na última terça-feira nessa avenida aqui do Parque Amazônia. Mãe e filha caminhavam por essa calçada, que é de grama, quando a Luciana percebeu que logo ali na frente, olha só, tem uma ponte, uma passarela, em cima de um córrego sem nenhuma proteção. Ela se preocupou em como passaria com a filha, que é deficiente visual, também com a outra filha que estava com ela e com o cachorrinho de estimação. Aí, ela deu um passo pra trás, exatamente nesse ponto, era por volta das 7 horas da noite. Ela disse que esse poste aqui não tem iluminação e que ela não percebeu que logo atrás, olha só, estava esse buraco. Foi bem aqui, olha só, quando ela pisou e afundou. Pra gente ter ideia da profundidade, eu tô com um pedaço de madeira aqui de pouco mais de um metro e ela caiu, olha só, com uma das pernas. Olha a profundidade do buraco, é um bueiro. A gente custou chegar aqui no fundo, de cerca de um metro. Foi aí, então, que ela sofreu a lesão e precisou imediatamente procurar por socorro. A gente saiu pra passear, né, tirar um pouco elas de casa. E uma volta no quarteirão, acho que dá uns 5 km, tinha sofá velho, armário. E, assim, o mais perigoso, eu achei também um fio de poste, ela até chegou a se enroscar. E as calçadas, não tem como andar na calçada, a gente teve que ir pra rua. E como era um horário de pico, 7 horas da noite, ficou meio perigoso a gente ir pra rua pra andar. Natália, de 13 anos de idade, que é deficiente visual, conta que ficou assustada e sem reação, ao ver que a mãe tinha se machucado. Foi desesperador, né, eu fiquei meio travada, não sabia o que fazer. Quem, mais ou menos, ajudou minha mãe a levantar um pouco foi a minha irmã gêmea. Eu fiquei só segurando a cachorra, meio que em choque, porque eu não imaginava que tinha um buraco ali. Tanto que eu nem vi que tinha um buraco, eu nem entendi o que aconteceu direito na hora. Luciana teve uma lesão e precisou imobilizar o tornozelo direito. Por causa disso, o trabalho e até as férias estão prejudicados. A viagem das nossas férias é domingo agora. Então eu vou estar com essa bota ortopédica e parou também assim o trabalho. Faço alguns atendimentos online, mas atrapalhou bastante. Na mesma calçada onde Luciana machucou o pé, registramos várias irregularidades. Nessa esquina, além da árvore que toma conta da passagem de pedestres, encontramos um buraco com muito lixo descartado. A calçada também não é cimentada e tem vários desníveis. Mais à frente, é possível ver que, de fato, a passagem por cima do córrego é estreita e sem grades de proteção. Do outro lado da rua, até existe uma calçada com piso tátil, o que facilitaria para pessoas com deficiência visual, mas está inacabada. Você quer procurar seus direitos? Sabe por onde começar? Quem deve procurar? Não sei por onde começar, mas eu vou sim procurar. Acho que depois que a gente vira mãe, a gente não pensa só na gente, né? E pela minha filha ter a baixa visão, o que eu mais me incomodei foi em relação a isso. Desde quando ela nasceu, ela tem essa baixa visão e é onde a gente... Eu fico com um olhar diferente, hoje em tudo. Eu quero sim, tanto em questão de direitos e tanto em questão também de melhoria, principalmente para essa população da deficiência visual. Ter alguma solução que tire esses lixos do lugar ou que dê uma reforma tanto nas calçadas, porque tinha muitas calçadas quebradas e com muita folha. Calçadas cheias de obstáculos são comuns pela cidade e um risco não só para pessoas com deficiência, mas também para idosos, crianças ou qualquer outro cidadão como a Luciana. Esse advogado fala dos direitos de quem sofre um incidente assim em via pública. Todo local público em que o Estado se omite da responsabilidade de manter em boas condições, cabe responsabilização por dano tanto material quanto dano moral, como determina o Código Civil Brasileiro. Quem deve ressarcir o dano é sempre aquele responsável pela via que ocorreu o acidente. No caso da Prefeitura, se for a Prefeitura, poder municipal. No caso do Estado, poder estadual. Se for uma via pública privatizada ou estiver na mão de alguma concessionária, o responsável será a empresa concessionária ou que administra aquela privatização. É sempre importante, quem sofreu o acidente, guardar boletim de ocorrência, provas documentais, uma prova testemunhal, orçamento de qualquer gasto que ele teve, recibo, tanto de saúde quanto de gasto, se for um caso de um veículo, atendimento médico hospitalar, em síntese. Quem sofreu qualquer dano em via pública, cabe-se indenização recorrendo a uma ação junto ao Poder Judiciário. Obrigado. Obrigado.